Olá amigos, o Castanhari pede para compartilhar o vídeo dele para 5 amigos? Eu acho que eu tenho uns 5 amigos nesse canal, certo? Se você não sabe quem é o canal Nostalgia, um dos maiores do mundo, tem mais de 10 milhões de inscritos, ele fez um vídeo contando como funciona a corrupção do nosso país. Ele, porém, deixa espaço para algo muito ruim aqui, que é o que torna esses políticos corruptos. No final do vídeo, a conclusão dele é, vote em políticos que não são corruptos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente é Deus? Para chegar lá na casa dos caras e falar, você é corrupto ou não? Ah, tá, estou sabendo agora. A verdade é que nós vivemos em um mecanismo, olha que interessante a palavra, que toda vez que tem alguém escolhendo como gastar o nosso dinheiro, esse dinheiro ele vai e passa para um outro lugar, que vai aprovar esse dinheiro, e eles dividem o dinheiro entre eles e dão migalhas novamente para nós. É assim que funciona. O político pede dinheiro, você dá dinheiro para o político, o político rouba o dinheiro. E o que a gente faz então para não ser roubado? E o canal Nostalgia não bate nessa tecla. E é só o que falta para ele se tornar um cara que seja libertário, conservador, mas alguém que entende que o Estado precisa diminuir de tamanho urgente. O Estado ele está roubando, roubando, roubando. E aí você fala, não, a culpa é de um político safado. Ele mesmo fala, se um político for honesto, você está ferrado lá dentro. E aí ele conclui em votar políticos honestos, e aí vai acontecer o que? Ele entra lá dentro e é apodrecido novamente. Você não percebe que é um ciclo vicioso, hein, meu amigo Castanhari? É um ciclo vicioso. Tudo que a gente precisa fazer é cortar esse ciclo. Vamos parar de dar essa fortuna para políticos. Por que estamos pagando tanto por tudo? Se a gente não recebe nada, não recebe educação, não recebe saúde, a gente vai pagar a escola de um garoto ali numa escola pública, sai três vezes mais caro que a melhor escola possível. Vai pagar a saúde, nossa, é uma merda e é três vezes mais cara. A gente sabe por quê, está na cara, o Castanhari sabe, todo mundo sabe, corrupção. Mas não basta simplesmente mudar, ai, vamos mudar as pessoas que estão subindo lá. Não precisa mudar a consciência da população. Precisa ter uma revolução e perceber que nós estamos sendo roubados por um sistema. Esse sistema se chama socialismo. O Brasil, ele é socialista. Seja pelo PT ou pelos que vieram antes. São todos que prometem dar educação, saúde, previdência pública, que tudo vai se tornar uma maravilha, vai haver transposição no Rio São Francisco, vamos acabar com o desmatamento, vamos ser o país mais verde do mundo. E ai a gente vai ver o que acontece, é o país mais miserável, maior desigualdade social no mundo. Então, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Vamos votar na pessoa certa? Pode ser uma boa iniciativa. É, sim, deve ser, deve acontecer. Mas antes a gente tem que entender por que estamos fazendo isso. Precisamos de alguém lá dentro que saiba o que está fazendo, que diminua o Estado. Fala, não, peraí, vamos começar a gastar aqui, vamos cortar os curtos para diminuir os juros? Olha, para diminuir a dívida pública? Para diminuir o quanto a gente tem que pagar? Quem sabe negociar essa dívida pública de alguma maneira? A gente pode vender o Acre para eles, quem sabe? Brincadeira essa parte. Eu acredito que é necessário não só uma conscientização de que está havendo corrupção por pessoas corruptas, mas o sistema em si só é corrupto. Já está ali chegando na boca do povo. Só falta ele acender a lâmpada e perceber. Peraí, acontece que todo mundo que está lá nesse sistema corrupto tem partido. E todos esses partidos são da esquerda. São socialistas. Eles estão prometendo para vocês mil e uma coisinhas bonitas. Que vão mudar de nome. Tem youtuber dizendo que é da direita, prometendo as mesmas coisas e as pessoas não percebem. Tem, sim, vai ser sempre a mesma desculpa. Mas uma hora que você entende que o Estado tem que diminuir, é aí que você parte do princípio que você se torna uma pessoa politizada. Você agora é de direita. Você agora é um capitalista que entende que é melhor colocar em iniciativas privadas, em você investir no seu dinheiro como você quer bem investir, do que deixar para o Estado gerenciar tudo. Aí você fala, ah, mas os pobres não vão ser ajudados, então ninguém vai ajudar os pobres. Não é bem assim. Quando você tem dinheiro, quando as pessoas podem gastar como querem, elas sempre vão escolher gastar em ajuda humanitária, em ONGs. Sempre vai surgir pessoas prontas para ajudar as próximas. E fica muito mais fácil quando a gente consegue isolar elas, isolar o problema. Nós vemos assim, uma pessoa que está precisando de ajuda, você ajuda ela. Não que você ajuda um cara em Brasília para esse cara em Brasília ajudar a pessoa que está na rua. Não funciona assim no mundo real. Então a gente está vendo uma mudança de paradigma muito grande. Mas não basta só e somente só ficar nesse discurso de que, ah, é culpa de uns caras corruptos. Quando o próprio Castanhari admite que se entrar alguém honesto, ele vai ser corrompido. E aí como é que faz? Então o sistema é corrupto. É esse sistema que fica sugando o nosso dinheiro, injetando em mil e umas coisas que no nosso Brasil é utopia, falar que está indo para a educação, está indo para a saúde, está indo para a previdência, está indo para a segurança. Não está indo para lugar nenhum. Então, Castanhari, escolha aí. Você pode ser conservador, minarquista, convençor, libertário. A direita está bem dividida, mas é todos que perceberam que o problema não são só os políticos que lá estão. Mas o sistema que defende esses políticos. E é um sistema 100% socialista. A partir do momento que a gente começa a desmantelar, a gente fala, não, que tal a gente parar de pagar dinheiro, por exemplo, para a Rede Globo? Que a gente gasta milhões por dia só com a Rede Globo. E que tal a gente parar de... vamos diminuir uns ministérios aí, que cada um ganha alguns bilhões? Por exemplo, o Ministério dos Esportes. Para que a gente precisa do Ministério dos Esportes? Para eles roubarem. É tudo roubado. Tudo que a gente coloca lá é roubado. Ou a gente estaria com 3 bilhões que a gente gasta no Ministério dos Esportes? 3 bilhões. Dá para formar muitos medalhistas olímpicos com esse dinheiro. Muitos medalhistas olímpicos. E não vi um medalhista olímpico dizer que recebeu dinheiro. Então, ou ajuda, ou vai, uma sacola de suplementos. Ai, ai, é um aranhado, mas é um sistema, cara. Esse sistema não vem me dizer que não, não tem direita e na esquerda. Ele é todos ali que estão aí da direita do PT, PSDB, tudo tem socialismo no nome embutido. Cuidado, cuidado, cuidado com o que você vai falar. Porque você pode estar dando problema e nenhuma solução. E ai você só vai estar perpetuando o problema. Esse é o meu pesar sobre o vídeo do Castanhara. Apesar disso, é um vídeo excelente. Eu recomendo que todo mundo veja. Mas a culpa não é só de umas maçãs podres, como ele mesmo admite. Tem a solução. Então você corta o sistema, corta a mamata. Fala, não, e agora? Político não vai ganhar mais nada. Toma aqui um celular para você gravar a sua campanha. Até a próxima. Tchau, tchau.